Meu nome é Pabllo Leite, sou cirurgião buco maxilofacial. Gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito da extração dos dentes do siso. Uma das perguntas muito frequentes por parte dos pacientes é qual a idade ideal para extrair? Quando eu devo extrair? A resposta a essa pergunta é feita baseando-se no quê? Qual é a consequência que o dente de siso pode trazer para o paciente se eu deixar ele lá dentro do siso, ou seja, se eu não removê-lo? A situação do paciente quando ele tem 14 a 16 anos então eu estou falando de 14 a 16 anos, a idade cronológica do paciente ela pode diferir um pouco em relação ao estágio de maturação dentária ou seja, alguns pacientes com 16 anos podem ter somente um terço a dois terços da raiz do dente do siso formado, isso com 16 anos. Essa sim seria a idade ideal para remover o siso. Por quê? Mesmo ele estando no interior do osso com somente um terço a dois terços da raiz formada você consegue removê-lo sem necessidade de grandes remoções ósseas, sem grandes forças para que você luxe esse dente e o paciente com 16, 17 anos tem um potencial de regeneração óssea muito elevado adicionalmente ao que é o potencial de regeneração dos tecidos gengivais. Isso minimiza a possibilidade de desenvolvimento de problemas como por exemplo, retrações gengivais é muito mais comum em pacientes com maior idade. E agora? Eu deixei meu dente do siso tenho 38 anos, 35 anos, esse dente já se desenvolveu. O que pode acontecer? O que é mais preocupante? No meu ponto de vista, a maior preocupação é quando esse dente do siso, no seu desenvolvimento ele abraça o nervo alveolar inferior, que é o nervo que passa por dentro da mandíbula responsável pela sensibilidade do lábio inferior. Na maior parte das vezes, quando você observa isso numa radiografia isso se trata somente de uma sobreposição, ou seja, ela não é real. Você realmente não tem uma relação onde a raiz do dente abraça o nervo. Você tem uma relação somente de proximidade, que também é preocupante. No entanto, na situação onde o nervo passa no meio das duas raízes e as raízes se fecham essa sim, essa é uma situação que exige para o tratamento desse dente do siso uma preocupação maior, porque muitas vezes vamos ter que lançar mãos de outras técnicas para podermos tratarmos o caso. Por que tratarmos o caso? Porque a remoção do siso, até 25 anos, eu considero ela como uma remoção profilática. Você não remove para tratar o problema, você remove para prevenir os problemas que a presença do dente do siso faz. No entanto, depois dos 25, 30 anos, os problemas relacionados ao dente do siso já são mais frequentes. E aí sim, a remoção é designada para o tratamento dos problemas do dente do siso.